Noite de autógrafos de Dani Albuquerque. É farra na noite de autógrafos da nossa querida Daniela Albuquerque. Ô Antonella, olha lá, olha lá, olha o seu pai, olha o seu pai. Alice, olha lá, a inspiração da Daniela Albuquerque, suas filhas com o nosso presidente Amilcar e D'Alevo, para o seu livro, Dani e Elas, achei o máximo esse título, Dani e Elas, o nome do... Quem bolou isso? Ai, foram tantas conversas que eu nem lembro mais. Acho que foi o Amilcar e... Não, não foi ele, não foi ele, não foi ele, não foi ele, não foi ele. Daniela, vem cá, o seu livro é um livro que você mesmo explica, que é para as mães modernas. Quer dizer, você veio acrescentar informações tradicionais de maternidade, de gravidez, etc. Fala um pouquinho para eles. Porque assim, a mulher moderna hoje, a Mauri, ela trabalha, ela cuida de casa, ela tem várias atividades. Por exemplo, na época da minha avó, a minha avó só cuidava dos filhos e da casa. Hoje, por exemplo, quando eu tive a Alice, eu trabalhei, eu só não fui trabalhar na segunda-feira, porque ela nasceu no domingo. Então assim, não é uma mulher moderna, é uma mulher que trabalha, é uma mulher que tem muitas tarefas para fazer, que cuida da casa, essa coisa toda que eu estou te falando, que trabalha, que corre atrás dos seus sonhos. Mas a mulher é diferente hoje, é uma mulher empoderada. Cadê a sua médica que trouxe a Alice? O amigo quer ter uma história a contar antes da doutora Cristina falar. Eu vou até contar essa história, porque eu estava aqui e a Cristina chegou e falou assim, não, não, olha a câmera, peraí, eu não gosto de aparecer, porque eu fiquei com vergonha. Eu falei, ah é, você não gosta de aparecer, então você não me empurrou lá, que você falou que eu ia ficar bem na sala de parto e me fez eu ficar lá, com isso, com aquilo, com aquela... Você deixa, você deixa, Dani, me defende, por favor. Ela é maravilhosa, ela me acompanha muito antes, assim, de eu trabalhar na TV, uma médica excepcional, que me acompanhou sempre, todos os períodos da minha vida. E, assim, ela é muito paciente, ela tirou os traumas do Amilcar de enfrentar a maternidade, de cortar o cordão, de eu seguir com o parto normal. Ah, quer dizer que faz parte do trabalho orientar o nervosismo do pai? Não, pera um pouquinho. A mãe foi a coisa mais fácil, duro, foi aguentar o nervosismo do pai. É isso, doutora. Verdade, verdade. Porque o meu medo, né, doutora, era ter o parto cesariano, eu tinha medo, eu falei, pelo amor de Deus, você não vai cortar a minha barriga, é parto normal, né, porque eu fui orientada a ter o parto normal. E ela, maravilhosa, executou super bem o processo. Outros bebês já nasceram pelas suas mãos. Ai, perdi a conta. Perdi a conta. Muito prazer em vê-la aqui. Obrigada, meu beijo. Agora, uma coisa que eu queria falar, uma das emoções mais legais que aconteceram aqui na noite de autógrafos do livro da Dani, cadê aquela caixa? Ela recebeu, tá com o Bruno Meia, vem cá, Bruno, vamos mostrar. As meninas, isso é presente da Alice. Foi presente da Alice? Do pai? O pai que engendrou isso aqui. É que a Daniela é lá de Dourados. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E qual é a fruta predileta dela lá de Dourados? A manga. Manga e espada, Maurício. Sabe, então, é uma passagem... Introdução, assim, da minha vida, da minha infância, como foi. Porque, assim, eu perdi meu pai muito cedo, aí eu fui morar na casa da minha avó. E na casa da minha avó tinha um pé de manga e espada. E aí, quando eu vou contar um pouco da minha história, eu conto esse pé de manga e espada que marcou muito a minha infância e marcou também muito a minha gestação. Porque quando eu fiquei grávida, eu tinha vontade de comer coisas, assim, que me remetiam à minha infância. Por exemplo, pão com ovo, manga e espada, de fazer o furinho assim, ó. E ficar... Ah, é muito... Essa tá no ponto? Tá no ponto, tá. Tá no ponto? Tá. Ó, essa tá, ó. E aí, às vezes, você pode amassar, sabe? Aí você faz um furinho, ó. É. Aí você... Sensacional. Vou aprender a comer manga e espada. Não, é sensacional. É sensacional. E você vai chupando, sabe? Vai, Amorinho, vai. Não, o Amelk vai compartilhar com você. Eu não gosto de manga. Você não gosta de manga? Eu não gosto de manga. Ele não dá... Não, gente, não sabe chupar manga. Oh, meu Deus. Sônia Abrão, tá servida? Vem cá, Sônia Abrão. Vem cá, João Kleber. Olha, a família... Ó, quem entra aqui, quem entra aqui, tem que provar a manga e espada. É manga e espada? Pode escolher, ué. Pode escolher. Você tá tomando com isso daqui, ó. O selo. O selo de qualidade. Faz o furinho, ó. Faz o furinho e... Sônia Abrão, você gosta de manga? Vai, meu. Você gosta de manga? Gosta? Vai. Vai. Ó, faz assim. Todo mundo com fruto predileto da Daniela Albuquerque. É bom, meu. É bom, Amorinho. É boa. É boa. É boa manga. É comigo mesmo. Valeu a pena ter vindo. dar um beijo da Daniela e ganhar uma manga e espada de qualidade superior. De qualidade superior. Você não sabe chupar a manga? Você se sujou, meu irmão. Tadinha. Pega um guarda-pô. Ainda vai sair daqui e vai falar. Olha o que a Amorinho fez comigo. Aí, você sabe, né? Sim. Vamos passar uma agulha ali que sabe. Vou lhe mandar um vestido de presente. Ó, manda mesmo. Em nome da Rede TV. Daniela, só um bom dedo. A gente está parando a fila. A fila está enorme. Enorme. Maravilhoso. Que delícia. Eu já vi o livro. Ele está muito bem editado. Fotos, momentos seus. Isso que nós estamos falando, quer dizer, um livro que mostra uma mãe da modernidade, deste momento febril aqui no Brasil, como a Dani viveu todos esses momentos, o parto e agora a educação das suas filhas, é importante, porque é uma visão atual, atualíssima e de uma mulher moderna que trabalha muito e que nunca deixou de ser uma grande mãe, que eu como padrinho da Alice, eu estou testemunhando esse desempenho da Dani como grande mãe. Parabéns. Ô, querido, eu que agradeço a sua presença. Qual é o capítulo que você mais gostou? Ai, todos. Acho que o mais emocionante é a introdução que eu conto a história do pé de manga e espada e eu acho que o nascimento. Nascimento é... Nossa, é muita emoção. Olha, a Mário e o João Kleber fazendo pose com a Daniela e mal os telespectadores sabem que eles já marcaram a data do casamento. Eu já sei, dia madrinha. Acho que é dia seis. Não, não, vem cá, vem me dar essa confirmação, vem cá, Mário. Oficial. Oficial. Porque esse cara é meu amigo há 180 anos. Verdade. E ele pode fugir desse compromisso. Não posso jamais fugir. Jamé. Prometa. Prometo. Você é o padrinho, então já vai fazer. Você é padrinho, então já diz as palavras e eu vou respondendo. Não, não. Então prometa que no dia... Prometo que no dia seis de junho de 2020 estarei casando com a Mara e convidei oficialmente o Amilcar e a Daniela para serem padrinhos e você, a Celina, também para serem padrinhos. Nossa. Muita honra no papel. No papel, lógico. E perante as leis de Deus. Perante as leis de Deus sempre. 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 Mara, vou falar com você. É verdade. Quando o João fez o pedido, que foi na Itália, ele falou, quero fazer dessa vez tudo certinho. Diante de Deus e diante dos homens. Você se conheceu na Itália? Não, nós nos conhecemos pelo Instagram. Ele começou a me seguir no Instagram. É verdade. Não é verdade. Só comentando as coisas das palestras dela e eu comecei a curtir e ficamos questionando os trabalhos dela. Depois você viu a estampa dela, claro. E aí eu fui a Piracicaba. Daí ele foi jantar com a gente. Que você também tem que ir. Eu sei que você esteve lá, mas você tem que voltar para Piracicaba agora para ficar com a gente e jantar lá em casa. Você e Celina. Repete a data, é isso que eu quero gravar. 6 de junho de 2020. 2020? É, 6 de junho de 2020. Ah, meu caro, faltam dois anos ainda. Um ano. Ah, um ano só. Isso aqui agora, junho, não dá, meu. Ainda não dá. Para preparar tudo, não. 2020. 2020. Parabéns, Daniela. Sucesso por livro. Muito obrigada. Olha, quem está aqui é a Carol Caprioli. Vem cá, Carol, por favor. A nossa querida amiga. Tudo bem? A Carol Caprioli é esposa do presidente da Azul Linhas Aéreas. E estreará no nosso programa um quadro de Lifestyle. Está confirmado? Confirmadíssimo. Está animadíssima? Estou super ansiosa para começar. Então colhe o seu amor. E aí